E na cidade de Guaiães, a Polícia Militar, em apoio à iniciativa do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, participou da caminhada Faça Bonito, com a proposta de lembrar o dia de hoje e sensibilizar toda a sociedade na luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. O evento contou com a participação dos jovens das mais variadas escolas do município, além das secretarias de assistência social e de educação, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os militares, os bombeiros e também o tiro de guerra.